A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O governo federal divulgou nesta semana que começa em 19 de outubro o calendário de saque do PIS-PASEP que vai ser antecipado para beneficiar os idosos. Anunciado em agosto, a medida vai liberar mais de R$ 15 bilhões a cerca de 7.800.000 pessoas. Veja mais em sul21.com. O governo do estado do Rio Grande do Sul pagou nesta sexta-feira, 29 de setembro, os salários dos servidores do executivo que ganham até R$ 1.700 líquidos. Ao todo, serão contempladas 137 mil matrículas do Poder Executivo, o equivalente a 40% do total entre ativos, inativos e pensionistas. Veja mais em ZeroHora.com. O desemprego ficou em 12,6% no trimestre encerrado em agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conforme os dados, 13 milhões de brasileiros estão desempregados. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, houve um aumento de mais de 1 milhão de brasileiros na taxa de desocupados. Veja mais em g1.globo.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br